Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje o tema do vídeo é resenha. Na verdade, como vocês sabem, eu fiz umas comprinhas de maquiagem e agora eu tô resenhando esses produtos que vocês disseram que queriam resenha. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa paleta aqui vai ser uma queridinha e eu ainda não testei ela porque eu queria testar em vídeo com vocês. Então, se vocês gostam desse estilo de vídeo, já vai ficando até o final. Não esqueça do like, se inscreva e agora bora tacar-lhe toda essa paleta no nosso rosto. Como vocês podem ver, eu tô até combinando. Eu tô de roxo porque a paleta é roxa. Como vocês estão vendo aí, essa paleta, além de belíssima, ela é multifuncional, o que já me agrada demais. Ela é da Mariana Saad, mas ela é, na verdade, da Oceane, né? A Mari Saad tem a linha dela dentro da marca Oceane. E como vocês estão vendo, ela tem quatro tons cintilantes e quatro tons mate. Tem alta pigmentação e fixação. Isso eu sei porque eu já uso outra paleta da linha. Eu sei que ela tem durabilidade e fixação incrível. Tem tons de blush, iluminador e contorno. E as cores, gente, dessa paleta são versáteis e atuais. Então, elas têm cores muito lindas. Elas iluminam e bronzeiam, realçando os pontos do rosto, criando uma maquiagem perfeita. Realmente. Aqui vem dizendo que é pra aplicar com o auxílio de um pincel, utilizar os tons escuros, onde queira dar profundidade ou contorno, ou contornar o rosto. E os tons mais claros, onde deseja destacar ou iluminar. Então, o primeiro vai ser o contorno. Eu tô usando esse pincel, o MF05, da linha Feel Smooth, da Ruby Rose. Eu gostei muito desse pincel. Eu comprei ele na Shopee por um preço muito bom. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. Tanto o link da paleta, que foi uma loja maravilhosa que eu comprei na Shopee. Se eu não me engano, essa paleta já tá esgotada. Eu acho que, no meu tom de pele, essa siena vai ficar muito bom como contorno. Então, é ela que eu vou usar. E aqui. Uau! É bem pigmentada. Olha isso. Vou dar batidinha. Lembrando que meu pincel tá limpo, tá? Ai, eu acho que eu já vou tirar esse espelho. Tô com dó? Tô, mas eu vou. Porque eu gosto de tirar. Porque eu consigo me ver. Senão fica ruim. Gente, eu amo tirar essas películas. Ai, agora sim. Temos um espelho maravilhoso. Uau! É muito pigmentada. É fácil de esfumar. Ainda bem. Ainda bem que ela é fácil de esfumar, né, linda? Isso que eu selei, viu? Uau! Olhem a pigmentação. Maravilhosa. A gente já traz aqui também, né? Pra cima. Na testinha. É como vocês viram, ela desceu um pouco. Depois a gente volta com um pó que tá tudo certo. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa pigmentação, gente. Vamos pro outro lado. Agora com mais cautela. Peguei. Dei batidinha. Peguei menos, gente. Peguei menos, mas mesmo assim, é danada. O bom é que ela já é fácil de esfumar. Ó, o pincel também tá limpinho. Eu vou pegar a cor Almond. Que é essa do ladinho aqui. Fazer um côncavo aqui. Lembrando que eu não tô com nada aqui, tá? Olha que bonito. Lembrando que eu não tô com nada, viu, gente? Mas olha a diferença. Tão vendo? Desse olho pra esse. Amei. Pra começar a vocês ouvir barulho de chuva, que tá um temporal aqui na minha cidade. Pegar um pouquinho do Siena, que foi o que eu passei aqui no contorno. Pra dar uma profundidade. Olha como pigmenta bem. Não, essa paleta aqui, se você tem ela, você só leva ela na sua viagem e você tá feita. Você não precisa levar a minha paleta nenhuma. Olha como pigmenta. Maravilhosa. Olha isso. Eu já me apaixonei nesse primeiro porque ele já tem brilhinho. Então ele acaba que fica iluminado com blush. Mas eu quero testar esse ginger, ginger, sei lá como que fala. Esse mais laranjinha. Esse topo também tá bonito, né? Mas como... Ai, gente. Olha isso. Bem pigmentado. Bem pigmentado. Vai dar pra espalhar os dois lados. Tão vendo? Ó. Vou até tirar, senão eu vou ficar aparecendo o que aqui pra vocês. Gente, as cores são muito pigmentadas. Tomem cuidado. Agora eu quero muito testar esse iluminador aqui. Olha isso. Vou pegar o meu pincel. Ah! O pincel de blush que eu gosto é esse da Real Techniques. RT400. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês que vem o kit. Eu uso esse daqui pra iluminar. Que é o RT402. Ele é muito bom. No kit, se eu não me engano, vem quatro pincéis e uma esponja. Ah! Uau! Gente, olha que brilho lindo. Olha. Eu amo demais esse estilo de iluminador. Que é um iluminador que não parece que você tá de iluminador. Entendeu? Parece que é o seu... Olha isso, gente. Parece que é o seu... Ó, sem iluminador. Qual é o iluminador? Acho que eu achei... Acho que eu achei a boa. Acho que eu encontrei um novo iluminador querido. Porque eu tava muito fã da Francine Euk. De verdade. Mas eu acho que eu me apaixonei mais por esse da Madi Saad. Vamos misturar com esse outro aqui? Esse último aqui, ó. Brilha mais. Porque não nasceu pra brilhar. Gente. Apaixonada. Agora, eu quero fazer o contorno do nariz. Vou pegar um pincel. Esse daqui é da Macrylan, ó. Pincel arredondado pra detalhes. É o B143. Aí, o que eu faço? Ele é meio gordinho e bem fofinho. Eu dou uma apertadinha e passo o contorno. Mas... Eu acho que eu vou fazer o contorno com esse daqui. Com esse mais clarinho. Vamos ver se dá bom? Dá. É melhor fazer com ele. Ó. Uau. Olha. A gente dá uma limpadinha nesse. Dá uma esfumada. Com essa belezura, você só precisa fazer o quê? Levar ela no seu necessário. Sem dúvida de mais nada. Ela tem tudo. Você consegue fazer um olho muito bonito. E isso que eu nem passei nada. Vamos passar uma cor aqui? Vou passar esse último aqui que tem um brilhinho. Vamos ver. Olha isso, gente. Olha. Linda. Então, assim. O que dizer pra vocês? Apenas comprem essa paleta. Você não precisava. Mas agora você precisa. Realmente, quando eu vi que ela lançou essa paleta, eu fiquei muito apaixonada. Gente, desculpa o barulho da chuva, tá? É que tá caindo um temporal aqui. Releve. Superou minhas expectativas, mas eu já sabia que seria um produto incrível. Porque eu já conheço a linha e já conheço a marca. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Não dava pra esperar menos que isso que vocês estão vendo aqui, que é um produto incrível, muito bonito, muito pigmentado, de muita qualidade. Então, assim, se você não tem nenhuma paleta, eu indicaria você ter essa paleta. Porque ela tem tudo e ela é multifuncional. Você consegue usar tanto no rosto como no olho. Eu fiquei apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, da indicação. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça do like, de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!